Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Monte chuva e monte sorte para os seus romeiros Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Seu nome é conhecido nesse mundo inteiro Todo dia tem Rã Maria Pra visitar a igreja do louco Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Logo está de volta, ele não está morto Logo está de volta, ele não está morto